Este homem estava entrando em um veículo na avenida Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, quando um policial, de dentro da viatura, percebeu uma arma na cintura. Diante da suspeita, foi realizado a abordagem e, após uma revista dentro do carro, a arma foi encontrada escondida, embaixo do banco do passageiro. Os outros ocupantes foram liberados e o suspeito foi encaminhado para a delegacia. Por volta das 11h30 da noite, a equipe de operação com cães estava em patrulhamento pela avenida Ângelo Moreira da Fonseca, quando avistou um indivíduo embarcando num veículo Fusion Branco e a equipe conseguiu observar ali que na região da cintura desse indivíduo havia uma arma de fogo. Então, dada essa situação, a equipe realizou a abordagem do veículo, as ordens foram acatadas ali pelo condutor e, na saída do mesmo ali novamente do veículo, foi possível observar um coldre já vazio. Foi perguntado ao indivíduo sobre a arma de fogo e ele relatou estar dentro do carro. A arma era uma pistola 9mm, que no momento estava com oito munições intactas. Foi indagado o suspeito sobre a documentação. Ele afirmou que não possuía. Para a polícia, ele alegou que a arma era para sua defesa pessoal e que teria pago o valor de R$ 2.500 pelo objeto ilícito. Quanto às munições deflagradas, ele não soube explicar. Em busca ali, foi localizada uma pistola Taurus 9mm, perguntado se o indivíduo havia porte de arma de fogo. Ele falou que não havia, apenas mostrou o registro da arma e, por conta disso, ele foi encaminhado à delegacia por porte de arma de fogo. A arma estava municiada, aspirante, no momento da apreensão? Positivo. Tinha algumas munições intactas e também algumas munições deflagradas dentro do veículo. Entreguei na delegacia para poder responder, então, por este crime. Positivo. Foi levado lá e apreendida a arma também. Agora serão dados os trâmites legais por via da delegacia.